Se você é do tipo que inventa mil desculpas para começar uma atividade física, atenção! As evidências são mais convincentes do que nunca. Praticar uma atividade física com regularidade é fundamental para a sua saúde. Sem desculpas, mexa-se! Mas ainda assim falta coragem? E aí, como faz? A atividade física regular previne doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes tipo 2, osteoporose, câncer de mama e próstata, além de quadros de ansiedade e depressão. A boa notícia é que não precisa ser nada exaustivo. Basta ter regularidade. Inicialmente, podem ser sessões de apenas meia hora por dia, três vezes por semana. O mais legal é que você pode acumular esses 30 minutos em até três atividades de 10 minutos ao longo do seu dia. Isso já ajuda bastante a diminuir a ansiedade e aumenta a sensação de bem-estar, pois seu corpo libera serotonina, que funciona como neurotransmissor da felicidade. Então, para incorporar esse novo hábito, comece devagar com metas realistas. Busque ajustar o exercício à sua rotina, num horário que não interfina tanto em outras atividades. Aproveite as pequenas oportunidades do dia a dia para se movimentar. Você pode parar o carro um pouco mais longe, usar escadas ao invés do elevador ou descer uma parada de ônibus antes da habitual, por exemplo. Como incentivo, você pode começar a fazer uma contagem de passos. Vale ainda buscar companhia ou se inspirar em alguém. E pare de se sabotar com pensamentos negativos. Adote hábitos saudáveis gradualmente para que durem a vida toda. Agora está faltando o quê? Vamos lá! Descubra o prazer de se exercitar. Cuide da sua saúde e viva muito melhor!